A Palavra Apostolica A Palavra Apostolica E para Deus esta Palavra Muito nos transformou Mas um dia a verdade Deixou-me soar A Palavra Apostolica Começou a acabar Porque os homens de Deus se afastaram Não deixando o pecado gritar Entra o mundo E todas o milagre Pois seja o som de Deus A Palavra transformou A Palavra A Palavra Surge Surge Vem lá do céu A Palavra Apostolica Que compramando as multidões É como um carinho de mil A Palavra A Palavra Que compram E a Palavra Que compram A Palavra A Palavra É poder, é justiça e amor, é santidade e é graça de Deus. Esta palavra consolida é a verdade dos céus, a obra de Deus, a rir do céu.